Quero que a Diana, a única pessoa a saber qual é o número que está virado para cima, vai ser a Diana. Eu vou até fechar os olhos e virar costas. E não mostro lá para casa? Não, não. É só mesmo na mente da Diana. Para ninguém neste mundo saber qual é o número que está na mente da Diana. Agora, vais contar. Em voz alta, de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é preciso mais. Eu tenho certeza absoluta que a Diana tem o número 4. Estás a pensar no 4, não é? Mostra, mostra. É o 4? Como é que tens de certeza absoluta? Outra vez, outra vez, outra vez, Diana. Reparem, eu posso fechar os olhos. Eu quero que seja mesmo justo isto. Posso parar? Quando quiseres. Já viste o número? Já. Mas agora não vais contar em voz alta, vais apenas repetir na tua mente o número. Imagina que é um 1, 1. 1, 1, 1. Estás a dizer que sim, é um 1, mostra. Mostra. É, não é? Pões aqui, assim, outra mãozinha. E vou escolher. Abres numa, espranchas e fechas. Está bem. Rapidamente, só numa. Fecha. Está? Não mostra ninguém? Mas viste? Vi, vi. N. N. Uau, isto está a correr bem. Agora... Pensa na segunda. O quê? Na segunda? Na segunda. É uma palavra grande? É uma palavra grande? É um bocadinho. Marca a infância? Claro. A infância e a vida. É? Sim. Estás a pensar, escolheste a pergunta, o desporto preferido? Nestação. Isto é muito assustador. Obrigado. Eu tenho aqui artistas, 50 artistas, todos eles têm coisas em comum. Ai, meu Deus. Para. Aqui, de certeza. Absoluta. Queres mais, queres menos, queres começar de novo ou queres esta carta? Esta carta. Certeza? Então encosta ao teu peito, mas não a vejas, para que isto haja mistério. Reparem, podiam ter escolhido... Olha o micro, não posso mais. Podiam ter escolhido qualquer um destes artistas. Era muito espetacular se aqui dentro eu tivesse o cartaz do meu espetáculo. O enredo. O enredo. Mas não estava lá. Pois não, estou a brincar. Este é artista. Não, este sou eu. Mas esperem lá, porque tenho uma seta a apontar ali para o saco. Pois é, para o saco. Podes tirar o que está dentro do saco, Micaela, mas não vejas a carta. Ai, o saco do saco. Desse saco, desse saco que está aí. No dia que vos disserem que a magia não existe. Vou pôr aqui, ao pé do micro. A noite acordada. Sim, sim, mas isto caso não funciona. À noite que dá uma, à noite que dá duas, à noite que dá três. Isto, caso, não. Não, não é? Mas esperem lá, esperem lá. As pessoas estavam a pensar assim. Ah, eu tinha isto ligado à internet, ao YouTube. As machéticas. Eu sei, mas mesmo por isso eu também tenho aqui o Quim Barreiras impresso.